Recado do Telespectador, DDD 3399111443, vamos ao telão! Boa tarde, Nico! Ontem foi o dia do professor, exatamente, e hoje eu falei de novo aqui, parabéns aos professores, né? Gostaria de prestar uma homenagem a todos, usando como referência, Irassema Torres Carreiro. É, que não se encontra mais em nosso meio, né? Tem pessoas que passam em nossas vidas, outras ficam pra sempre. Essa aí ficou. Foi com ela que eu fiz o quarto ano primário em 1959, lá no pequeno distrito de Vai Volta, Tarumirim, onde eu adquiri a base e o conhecimento pra enfrentar o mundo. Lembrando que esse quarto ano primário lá na manhã era equivalente ao segundo grau hoje, tá meu irmão? É, não brinca não, a educação era diferente. Dona Irassema, que inclusive é o nome da minha mamãe, aí ó, a senhora não morreu, continua viva em meu coração, obrigado por tudo. José Adílis Ramos, do bairro Vila Celeste, em Patinga. Belíssima homenagem, eu ia chamar de homenagem pós, com a José Adílis, mas não é não. Como você disse que ela tá viva no seu coração, uma homenagem presente, presente. E acredito que todos devem ter relembrado dela aí, né? Ao ver a imagem. Fico emocionado, porque tive grandes professores na minha vida, né? Que marcaram, marcaram uns nem tanto, uns tão aburrecidos mesmo, mas a vida é assim mesmo. Boa tarde, Nico, manda um abraço pro meu filho Warney, ou Warney, olha lá. Tá vendo? É, ou Warney, ou Warney. Do jeito que for o nome dele. Vocês não mandam a pronúncia? Manda o áudio lá. Pô, rapaz, fala pro Nico Mendes que é o Warney. Ele vai ser papai mais uma vez, está todo babão. Olha ele lá, vai ser papai de novo, ó. Aí, se for descobrir o sexo da criança, você pode contratar aquele negócio de drone, viu? Não é a Lamonia que mostrou aqui ontem? Quanto que gasta, bebiano, pra divulgar o sexo da criança com o drone? 600 mil! 500 mil, né? 500? Aí eu coloquei sempre minha conta que eu vou indicar, né? É, ué. Minha parte aí, os porcento. Só alegria pra mim, vovó Coruja. Minha alegria é Cristo na minha vida. E minha família abençoada. Nico, ué. Mora em Patinga, bairro Iguaçu. Sou sua fã número um. Você é o melhor da nossa TV brasileira. Ainda bem que aqui os outros grandão já tá tudo indo pro céu, né? É. É, ué, sim. Como é que vai me comparar com os homens grandão que morreu recentemente aí? Hein? E eu torcendo do momento, Lamonia, lá da TV brasileira. O Luciano Huck, esses caras tão pegando o rabo, filho. Lamonia, não. Que alguém me descobrir aqui, Lamonia. Você vai ver. Você vai ficar chorando. Vai ficar chorando. Você fica aí, né? Aí vem outro apresentador aqui e você vai ver. Próxima! Aí, não. Que alguém me descobrir aqui, pode trazer essa comida pra mim também, tá? Hã? Come toda hora? Comida na panela? Tudo que sobrou, rapaz. Você põe na panela só. Amarela é batata frita, Lamonia. O que mais você quer saber? Uma batata frita. O que comeu as outras? Ah, lembrei da foto do Nicomédi. Eram cinco pedaços. Todo mundo pega cinco, seis. Laranja não, moço. Lá é tomate, alface. O que mais você quer saber? Uhum. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Nico. Olha lá, mãozinha. Para, Lamonia, lá. Boa tarde, Nico. Deve que você esperar lá, ó. Boa tarde, Nico. Calma, Lamonia. Calma, Lamonia. Estou almoçando e assistindo ao Balanço Geral com o Nicomédi Felício. Aí, Gabigol. Te pôs na cara do gol. Hã? Ih, você é doido? Com o Nicomédi Felício. Um abraço para todos vocês aí do programa. O melhor de Minas Gerais do Brasil. Você, senhor Nauta Mil. É o Rogério Silva do Barra Grande do Queijo. Mais conhecido como Sozinha do Albuquerque Júnior. Quando ele não manda o marmitão, ele manda lá na panela. Visita o meu irmão Gil, sua família dele lá, ó. É, daqui a pouco tem mais, né, Bebiano? Com essa panelinha de comida do Sozinha do Júnior, né?